Antecipando as comemorações dos 100 anos da imigração japonesa, a Câmara Municipal promoveu uma sessão solene, um momento de respeito e reflexão que estreitou ainda mais os laços de amizade entre japoneses e brasileiros. A língua, os costumes, a religião, o clima, a alimentação e o preconceito. Foram muitas as dificuldades encontradas pelos japoneses na chegada ao Brasil. Muitos tentaram retornar ao país de origem, mas foram impedidos pelos fazendeiros. Mesmo assim, venceram os problemas e prosperaram. Como é um povo tenaz, um povo lutador, aguerrido, eles foram à luta, conseguiram se estabelecer no Brasil. De empregados passaram a empregadores, vieram para São Paulo e são homens do comércio, da indústria, dos serviços. Geraram muito emprego e a sua cultura empregnou no Brasil. Hoje não tem um brasileiro, principalmente um paulistano, que não come da comida japonesa. A maior colônia japonesa no Brasil está aqui em São Paulo e na cidade de São Paulo. E a minha relação com a cultura japonesa e com os japoneses se deram logo que eu vim para São Paulo. Tenho grandes amigos, padrinho dos meus filhos, sou padrinho de vários filhos de amigos meus. A minha esposa da família Hayashi, meus filhos inclusive, levam em seus nomes o sobrenome Hayashi Goulart. Então é uma grande honra para mim participar desta comissão do centenário da imigração japonesa. Foram entregues medalhas de ouro e diplomas de reconhecimento. Os indicados receberam a honraria por sua contribuição ao desenvolvimento e a integração da comunidade nipo-brasileira. O cirurgião plástico Charles Yamaguchi, membro da Sociedade Brasileira de Medicina e Estética, recebeu o diploma de honra ao mérito das mãos do vereador Joji Ato. Não só para mim, mas como todo povo nipo-brasileiro, essa homenagem é o reconhecimento da colonização japonesa e que o japonês conseguiu contribuir para a sociedade brasileira. E, na verdade, não é nem o japonês que conseguiu contribuir. Nós contribuímos um para o outro, né, para que o país se tornasse um pouquinho melhor. Então eu me sinto muito honrado em ter sido homenageado, mas eu exerço essa homenagem a todos os japoneses que vivem aqui no Brasil.